Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo vou mostrar como faço para decorar tampa de lata. Essa técnica é fácil, gasta pouquíssimos materiais e o acabamento fica muito lindo. Essa tampa fica diferenciada e valoriza muito o trabalho final. Observe que eu coloco papel branco por baixo e por cima, para não ficar aquela sombra do papelão. E eu utilizei cola branca, poderia ser também a cola spray da Tecbond e a cola quente também da Tecbond. O puxador eu faço com material reciclado, com embalagem de desodorante, você pode utilizar o que tiver em casa. E aí mais um pouco de cola quente para dar o acabamento final. E aí mais um pouco de cola branca.